Não cabronido, enquanto você tá aí só tentando, fingindo, tudo bem Agora quando uma cabeçada dessa meu amigo pegar em mim, não tem fingir certo A mordida no pé do focinho é certo Aí no caso se te der uma cabeça dessa tu acha que eu ia ficar em pé Não, eu posso deitar, posso dormir, mas quando eu acordar, meu irmão, como 10 e 10 é 20, a mordida é garantida Então isso é uma ameaça E isso que tu tá querendo bater na minha cara aqui é o que? Não é ameaça não? Entenda como quiser Algum problema aí, parceiro? Algum problema aí, parceiro? Qual foi? Tá olhando o que? Aqui é meu, você sai Se sai, se sai, parceiro Esse melhor picha aqui é meu Bora Se sai Eu tô preso aqui porque eu peguei 5 cachorros de uma vez só Deu uma bocada, joguei os 5 no rio E quebrei todos eles Aí veio o dono, mordi o dono tudo que vieram Por isso que eu tô preso aqui dentro, eu sou muito perigoso Tá repreendido Me tira daqui, seu filha da mãe Eu tô aqui só porque eu roubei o lanche Aí tu me bota junto com um mafioso desse Me tira daqui, seu irracional Tá repreendido, ele tá assinando pra nós Ele quer dar uma de amiguinho Oxe, amigo dele é outro, não eu Tá repreendido, tudo mal Ele quer tomar nosso lugar Porque no futuro, provavelmente não vai ter cachorro Vai ter esses bicho aí, ó Que faz tudo de casa Ainda quer pegar amizade com a gente Imita a gente Amizade com você não Lata É o nome dele é lata? Olha, rapaz Imitamos vira lata, né? Entendeu? Só o lata Opa aí Eu nem tinha percebido isso Oi, pega esse dedo E bote na... Oi, a tua sorte é que tem gente aqui atrás ali Tem uma criança no carro Se não, eu ia te falar onde tu ia botar esse dedo Tá bom, seu filha da mãe? Tem passagem aí É moto dá pra passar Porque tu não passa Parou aqui pra me perturbar, né? Ainda fica dando risada Cabeça de nós todos E o povo me pergunta como tá minha saúde mental Esse era pra ir direto pro Capes Oxe, pode ficar aí, meu filho Nem queria essa casa mesmo Tá arrepreendido A casa é toda sua Faça o bom proveito dela Quem já não gostava dessa casa mesmo Pode ficar aí, viu? Ainda bem que amanhã tá aqui fora Amanhã Bora se mudar Crikey Crikey Não, ele foi o primeiro e o último filho de jacaré Que ele pegou Porque O primeiro Porque ele falou O primeiro vídeo que eu peguei aqui E o último Porque eu bafei e engoli Entendeu? Mexi logo com meu filho Meu filho tava fazendo nada Tava ali só passeando Ele pegou, bafou na mão Quis filmar Foi a última filmagem A sorte foi que o amigo dele conseguiu correr Eu ia bafar também Mas minha raiva ficou com ele Primeiro Isso não é um zelador não Isso aí É o inimigo Agindo nele aí Que podia muito bem Ele me dar meu pepino Ficar de boa aqui comendo Mas não Ele dá o pepino e toma Dá e toma Como é que o zoológico Pega e contrata Um fila de uma Olha desse aqui Pra trabalhar aqui Isso é amigo do animal Ou é inimigo do animal Pelo visto é inimigo Fila de uma Me dê minha poxa aqui Pera aí Dois alto Meu dono Seu bestalhado Não vou lhe chamar assim Ah porque eu sou Problema Tu é bestalhado Ou é bestalhado Tu não tem o que fazer não Não é bestalhado Fazer eu dar esse pulo aqui Pra tu tirar a nossa frente Mas é um bestalhado mesmo Vou véi Isso aí Treino demais E qualquer dia desse Você vai tá aqui Que nem eu Imitando certinho Tá bom Quisar emprego Tem umas roupas de macaco Dildo ali Cê vete Fica em meu lugar Eu lhe pago agora isso Tá bom Tô cansado Aposentado Recebi a aposentadoria Lhe pago uma parte Tá bom Isso aí Continue treinando